O Ambulatório Assis Chateaubriand, no tabuleiro do Martins, aqui em Maceió, vai funcionar a partir desta quinta-feira em um outro local. A repórter Italine Marques traz os detalhes pra gente ao vivo. Boa noite, Italine. Onde essas pessoas vão ser atendidas agora? Oi, Sabrina. Muito boa noite pra você e também pra todos que nos assistem. Olha, a mudança acontece porque aqui no Ambulatório Assis Chateaubriand, no bairro tabuleiro do Martins, onde nós estamos, que é mais conhecido pela população como mini pronto-socorro, vai funcionar agora uma unidade de pronto-atendimento, uma UPA. O Ambulatório vai pra um novo endereço, aqui pertinho também no tabuleiro, ali próximo à entrada da Bomba do Gonzaga. Quem tá aqui comigo é a Eva Rodrigues, que é a diretora-geral aqui do Ambulatório. Eva, obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Muito boa noite pra você. O Ambulatório já começa a funcionar nesse novo endereço a partir de quando? Boa noite a todos. A partir da próxima sexta-feira. Porque, na verdade, a mudança já começou acontecendo desde sábado, com a parte administrativa, onde nós encerramos hoje toda a parte administrativa, levando pra um novo local. O mini pronto-socorro continua com seus atendimentos normais aqui até quarta-feira. E na quinta-feira foi montada essa estrutura com duas tendas, onde nós vamos ter a nossa ambulância, duas ambulâncias do SAMU, uma básica e a USA, que vai estar prestando atendimento enquanto nós fazemos toda a transferência da parte da assistência para o novo local. Então, a quinta-feira vai ser justamente pra essa mudança, pra o novo local, onde nós já vamos colocar todos em posição de atendimento. E na sexta-feira volta ao normal todos os atendimentos. Lembrando que não para o atendimento aqui, porque vamos ter esse suporte da USA, né? Qual a perspectiva de atendimento nesse novo local? A perspectiva, hoje nós já atendemos no mini pronto-socorro, uma média de 250 a 280 atendimentos dia. No novo local, que é bem mais amplo, vai pra 300 atendimentos. Muito obrigada, Eva. É isso, Sabrina. Eu sigo com você do estúdio. Taline, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite pra você. Moradores da comunidade Sururu de Capote sofrem novamente com o surto da doença de bicho de pé. Há um ano, eles aguardam a solução do poder público. No ano passado, a comunidade Sururu de Capote foi alvo de uma grande ação solidária encabeçada pelo Instituto Mandavê, que conseguiu, entre outras doações, calçados e remédios, além do apoio de voluntários. É que os moradores e principalmente as crianças ficaram expostos a um surto de um parasita que se hospeda na pele, principalmente nos pés, se desenvolvendo rapidamente. O chamado bicho de pé. Um ano após a sensibilização, o cenário do esgoto correndo a céu aberto entre os casebres de restos de madeira, o principal vilão, é o mesmo. Muitas vezes a gente vai, educa, disciplina o pai, até traz medicamento muitas vezes, né? Traz um voluntário, mas no outro dia, por falta de melhorias estruturais, a criança se contamina e mais uma vez doença na pele. Não só bicho de pé, mas doença dermatológica de forma geral, né? Moisés tem só um ano e meio e o corpinho todo ferido. Ele é um dos que sofre com o tormento do parasita. O remédio utilizado no tratamento acabou causando reação. Já faz seis dias que eu só estou no hospital com ele e a febre vai e volta, vai e volta. A irmã do Moisés ainda tem nos pés as marcas do bicho de pé. Pior que o dela ainda o remédio melhorou e o dele piorou a situação. Porque o dele só estava só um pouquinho, de um pouquinho se transformou numa doença pior. Para se prevenir do parasita, é preciso evitar ambientes com lixo e pouco saneamento. Além de não andar descalço no solo de areia e lama e na água suja. Algo bem difícil por aqui. A pequena ferida pode se agravar sem tratamento e causar deformações. E até a morte, nos casos onde o parasita chega à corrente sanguínea. Apesar do intenso trabalho realizado com a comunidade desde o ano passado, entre tratamento e orientação, os casos em um volume menor continuam se repetindo. Já que segundo o Instituto Mandavê, não há ações do poder público que minimizem os problemas da comunidade e ofertem o básico, dignidade. Sem isso, não há muito o que ser feito para conquistar soluções duradouras. Até alguns projetos já foram apresentados para a comunidade, alguns projetos de melhoria, de habitação e tudo. Mas assim, o projeto de execução é outra realidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial, um processo de construção de cerca de 1.770 moradias está em andamento na Orla Laguná. O projeto já foi aprovado e só aguarda a transferência do terreno onde casas serão construídas. Uma doença rara que pouca gente conhece, chamada de PAF, ou doença dos pezinhos, teve a medicação liberada para a rede pública e deve chegar até o final do ano. Antes, a única alternativa de tratamento era o transplante. Aos 27 anos, Guilherme foi diagnosticado com polineuropatia amiloidótica familiar, a PAF. A doença de origem portuguesa não era desconhecida por ele. É genética e hereditária. E outros membros da família já sofriam com ela. Como a gente já tinha passado por dois casos na família com conhecimento, porque houveram outros que a gente não tinha conhecimento que era PAF, como foi o caso do meu avô, por ser uma doença bem rara e bem desconhecida aqui no Brasil, ficou mais fácil identificar que eu também tinha o problema quando os sintomas começaram a aparecer. O diagnóstico positivo não foi rápido. É que há mais de 10 anos, quando ele começou a sentir os sintomas, ainda havia muito desconhecimento. Doença raríssima, certo? Uma doença vinda de Portugal, trazida pelas caravelas mesmo. E aqui no Brasil, como em todo o mundo, é uma doença muito pouco estudada. O médico explica como a doença, que é irreversível, acaba provocando a perda progressiva dos movimentos, podendo levar o paciente à morte em cerca de 10 anos. Foi quando se entendeu que havia uma mudança numa proteína. Por essa modificação, começava a dar todo um quadro clínico no indivíduo, que geralmente começava pelos membros inferiores. A perda da sensibilidade pelo depósito dessa proteína nos nervos, o indivíduo se queimava, se cortava e não sentia. E isso vai alterando para o corpo inteiro. Guilherme, que sempre foi amante dos esportes, se viu em pouco tempo com 14 quilos a menos. Perdeu a força nos membros. A única saída na época era passar por um transplante de fígado, na tentativa de estacionar a doença. E conseguiu vencer a batalha. Doze anos após o diagnóstico, ficaram as sequelas anteriores ao transferente e ao transplante. E traz a merda dos movimentos, a perda dos movimentos. Hoje o transplante não é a única alternativa para os portadores da Pafra. Em 2015, a Pafra passou a integrar a lista de doenças raras prioritárias para o governo brasileiro. Em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde incorporou o medicamento utilizado no tratamento na distribuição da rede pública. O produto deve estar disponível até o final deste ano. Para médico e paciente, a Pafra deixa uma certeza. É preciso expandir as informações para que o diagnóstico seja rápido. Futebol. O CRB joga agora à noite às 9h30 contra o Goiás no Estádio Olímpico em Goiânia. A partida vale pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times têm 12 pontos e estão na zona de rebaixamento. Amanhã você acompanha o resultado. E o Jornal do Estado termina aqui. Nos vemos amanhã às 7h15 da noite. Estou esperando todo mundo. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. E aí E aí